Boa noite a todos! Boa noite, boa noite! Então vamos lá, vamos começar o nosso curso, tudo bem? O pessoal do IB vai pedir permissão para gravar a aula, tá? A aula vai ficar disponível, gravada para vocês lá na plataforma, certo? Então no momento que você quiser assistir a aula de novo, tem uma dúvida e tal, vai lá e assiste a aula, certo? Tudo tranquilo? Então vamos começar, tá bom? Vamos lá! Pessoal, nosso tema hoje é Conjuntos, Relações de Pertinência e Inclusão e Operações com Conjuntos, tá? É o primeiro tema, esse tema ele está tanto no edital do fundamental, como ele está no edital do médio e como ele está no edital do superior. Esse negócio aqui, olha bem pessoal, sejam os conjuntos, conjunto dos números naturais menores que 15, conjunto dos números pares menores do que 15. Primeira coisa que eu quero dar informação para vocês, tá? O que é um conjunto, tá? Conjunto, pessoal, presta atenção, conjunto é uma união de elementos, né? Por exemplo, a gente tem o conjunto de chaveiros, conjunto de bonecos. Antigamente a gente fazia muito isso, né? Não sei se é do interior aqui, né? O pessoal que está no interior aí, né? Aqui em Fortaleza a gente fazia muito, sabe o quê? Juntava carteira de cigarro, né? Os coelhos, galera, valia dinheiro e tal. Conjunto de moedas antigas, qualquer conjunto, qualquer coisa que você reúne, é um conjunto, tá? Então a gente chama de conjunto isso, a reunião de elementos, tá? Não existe na matemática um conceito único para conjuntos. Qualquer associação de elementos, a gente fala que é um conjunto, tá ok? E quando você olha aí, eu escrevi assim, ó, conjunto A, conjunto dos números naturais menores do que 15. Bem rapidinho aqui no cantinho, eu vou fazer um pequeno esquema para que você guarde ele depois no seu resumozinho. Ó, esses esquemazinhos que eu vou fazendo, você vai guardando como resumo, tá bom? Olha bem, o nosso primeiro conjunto, pessoal, é o conjunto dos números naturais, né? Esse conjunto, ele foi, vamos dizer assim, entre aspas, né? Criado pelo homem para fazer contagens. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É tanto que o conjunto dos naturais, representado pela letra N, tá? Ó, aqui é um diagrama, a gente chama de diagrama de vento, certo? A gente coloca os elementos aqui dentro, ó, um, dois, três, um, mil, né? O que é que você observa nesses números aqui, né? Eu vou colocar reticências aqui, né? São números inteiros, né? Não pode ter vírgula, não pode ser fração, são números inteiros. Um, dois, três, tá? Um mil, tudo bem? Esse são o conjunto dos números naturais. Depois dos naturais, o homem inventou os, o quê? Os inteiros. Daqui a pouco eu coloco os nomes do lado, tá? Vou só ganhar espaço aqui. Quem é o conjunto dos inteiros, né? Ora, a gente foi evoluindo, né? A gente saiu, né? A gente saiu do escambo, que era a troca de elementos, né? Por exemplo, eu era um agricultor, né? Eu era um pastor, né? Que tinha várias ovelhinhas, né? Então, para contar as ovelhas, eu precisava só dos números naturais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que aconteceu? A gente foi evoluindo, né? A gente viu que a gente não conseguia sobreviver apenas trocando, né? Então, trocar um bode por uma cadeira. Não, trocar uma galinha por um quilo de farinha. Não ia dar certo esse negócio, né? Então, foi se desenvolvendo, foi desenvolvendo, chegou as grandes navegações, chegou os comércios e tudo. E aí, teve o lucro e o prejuízo. E aí, nós tínhamos que fazer uma nova classe de números para que a gente pudesse trabalhar em cima disso. Aí, surgiram os números inteiros. Que são quem? Os inteiros, pessoal, são os naturais. Olha bem, ó. São os naturais, ou seja, são os positivos somados aos negativos, né? Menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos quinhentos, tá bom? Então, vamos lá. Quem são os naturais? Apenas os positivos. Um, dois, três, quatro, mil, tudo bem? Quem são os inteiros? São os naturais, ou seja, são os positivos, mais os negativos. E olha bem o que é que eu vou colocar agora. Ninguém perguntou, mas eu vou colocar agora diferente, ó. E o zero, tá? Uma coisa interessante, né? O zero só surgiu depois, né? Surgiu os positivos, surgiu os negativos, aí só depois surgiu o zero. Então, a gente tem os naturais, positivos, inteiros, né? Certo? E aí, pessoal, né? O que aconteceu com o tempo, né? Bem, com o tempo a gente começou a negociar meio quilo, né? Um quilo e meio, né? Três quilos, né? Aí surgiu quem? Surgiu o conjunto dos números racionais. Que eu vou fazer de preto. Aí os racionais, olha quem é os racionais, né? Olha aqui quem é os racionais. É todo mundo, ó. Tá bom? Todo mundo. Ou seja, quem é o racional? É o natural, é o inteiro e também pode ser uma fração. Certo? Por exemplo, ó. Um meio, né? É uma fração, né? Zero vírgula vinte e cinco, né? Aí eu já escutei alguém falando assim, né? No infinito aqui. Falei assim, ó. Ixi, trabalhar com número quebrado. Pessoal, não existe número quebrado, certo? É número decimal. Tudo bem? Uma coisa importante que eu quero que vocês notem agora nesse desenho, certo? Nesse desenho que eu fiz aqui pra começar a aula, né? Observa, ó. Um conjunto tá dentro do outro. Os naturais tá dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais, certo? Então, esse conjunto maior aqui, ó. É o conjunto dos racionais, né? O que é o conjunto dos racionais? É todo o número, olha bem, ó. É todo o número que se pode escrever na forma de fração, tá? Todo o número que pode escrever na forma de fração. Aí você vai perguntar assim, o natural dois é uma fração? Pode ser. Ó, quando eu escrevo dois, o dois é o quê, pessoal? O dois é natural. O dois também é inteiro. E o dois também é fração. Eu posso escrever dois sobre um. Posso não? Posso. Continua sendo dois escrito na forma de fração. Tudo bem? Então, entendam isso, tá? Olha bem, ó. Esse Z aqui, ele representa quem? O Z? O Z representa os inteiros, tá? O Z representa os inteiros, tudo bem? E o N, bem aqui, ó, representa os quem? Naturais. Tá? Os naturais, né? Os inteiros são quem? Os inteiros são os positivos, que são os naturais, né? Mais quem? Mais os números negativos. Tá bom? Os negativos, incluindo o zero, né? E os naturais são todos quem? São todos os positivos. Tudo bem? Todos os positivos, eles são naturais. Certo? Então, se tiver alguma, né, alguma questão, alguma coisa falando sobre inteiro, racional, natural, tudo bem? Vocês já estão aí ligados quem é quem. Certo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Voltando pra cá, olha bem, ó. O conjunto A, ele é o conjunto dos números naturais menores que 15. Ó, naturais, ou seja, os positivos menores que 15. Olha bem, ó. A gente pode representar o conjunto, como eu fiz aqui do lado, né? Essa representação que eu fiz aqui, ó, né? Colocando esses circulozinhos aí, a gente chama de diagrama, ó. Ó, a gente chama de diagrama de Venn. Venn foi um matemático, certo? Não se preocupe com isso aqui não, tô só, né, só pra você ficar atento, certo? Ó, esses circulozinhos, a gente coloca os elementos dentro, a gente chama de diagrama de Venn, certo? A gente também pode representar assim, ó, A, que é esse conjunto aqui, ó, que a gente trabalha aqui, ó, o A, certo? É, ó, eles são os números o quê? Naturais, o quê? Menores do que 15. Então, vamos lá, quem são eles? Você abre uma chave e escreve, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar reticências, tá? Até menor do que 15, né? Aí, ó, 12, 13, 14, 15. Tudo bem? Aliás, desculpa, o 15 não entra, né? Cuidado, cuidado, ó. Cuidado com isso aí, tá? O 15 não vai entrar. Por que que o 15 não vai entrar, pessoal? Por quê? Porque são menores do que 15. Então, 15 não entra, né? Menor do que o 15. Quem é menor do que o 15? O 14, o 13, o 12, o 11. Muito bem, Vanessa, muito bem. Olha a representação, sempre com a letra maiúscula, ó, conjunto A, né? É o conjunto A. Chaves e os seus elementos separados por vírgula, tudo bem? Essa é a representação do conjunto A. Já o conjunto B, ele fala conjunto dos pares menores do que 15, certo? Conjunto dos pares menores do que 15. Então, aqui, ó, B, a gente vai fazer, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, não é isso? Porque são menores do que 15, tudo bem? Então, o conjunto A é formado pelos elementos de 1 a 14, e o conjunto B são os pares menores do que 15. Em cima desses dois conjuntos aqui, do A e do B, né, a gente vai fazer uma série de observações agora. Vamos pra cá, olha bem aqui, ó, deixa eu vir pra cá, pra outro slide. Nós vamos agora fazer duas definições importantes. Tá lá no edital de vocês, tá? Relações de pertinência e relações de inclusão, tudo bem? Olha bem, eu vou resumir o que ele tá falando aí, certo? Quando é que você vai usar as relações de pertinência? As relações de pertinência é quando você, olha bem, ó, é quando você faz, olha bem, ó, faz, né? Ó, faz a associação entre elemento e conjunto, certo? Quando você vai comparar um elemento com um conjunto, você vai usar as relações de pertinência, tá? Não precisa memorizar esse nome, tá? Aqui é só um contexto matemático, eu quero que você entenda. As relações de pertinência são quando são elemento e conjunto, certo? Presta bem atenção. As relações de inclusão é quando elas são entre conjunto, olha bem, ó, conjunto com conjunto. Quando a gente vai relacionar dois conjuntos, tá? Aí a gente faz a relação de inclusão, tá bom? Elemento, conjunto, pertinência. Conjunto, conjunto, é o que? Inclusão. Agora vamos entender como é que se dá isso, certo? Olha bem. Eu vou pegar como exemplo, olha bem, ó, os naturais e os inteiros, certo? Eu vou escrevê-los aqui, ó. Tá aqui o conjunto dos... Aliás, desculpa, certo? Me desculpem eu falar isso. Vou pegar o A e o B, certo? Ó, o A, atenção, ó, o A, ele é um conjunto maior. Certo? Vamos voltar lá, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu melhorar esse círculo, tá? Pra ficar legal aqui, pra gente, ó. Bom? Aqui, ó. Bora voltar lá, ó. Quem é o A? O A é 0, 1, 2, 3, são todos elementos. E o B, se você notar, o B, ele tá dentro do A. Observe, ó. O 0 tá aqui, ó. Olha bem aqui, ó. O 0 tá aqui, ele tá aqui. O 2 tá aqui, ele tá aqui. O 4 tá aqui, aqui. A gente fala que o B tá dentro do A, né? Então, bora lá. Vamos escrever lá. Vamos voltar pra lá, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Pra vocês entenderem melhor, certo? Vou colocar bem aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e o 14. Quem são esses caras aqui, ó? O B. Só que o B, ele tá dentro do A. Olha que legal. Tudo bem? O B tá dentro do A. Fora eles, ainda tem quem? O 1, o 3, o 5, o 6, o 7. Não, desculpa. Ou seja, já copia aqui. Desculpa, desculpa. 1, 6, 7. Vamos lá. 9, 11 e 13. Observe, ó. Os dois conjuntos. O A é todo mundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, tá todo mundo. O B são apenas aqueles ali, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Que foram esses conjuntos que a gente definiu aqui, ó. O A. A gente definiu bem aqui, ó. O A e o B. Tudo bem? Agora, vamos lá. Presta atenção. Chegou o momento mais importante, certo? Eu vou fazer assim, ó. 2. Atenção aqui, ó. Olha bem. Olha o que eu vou escrever, ó. 2. Desculpa. Não habilitei a caneta. Escrevi aqui, ó. 2. Vou passar um tracinho e vou colocar B. Certo? Vou fazer assim, ó. 2. Vou colocar um tracinho e vou escrever A, certo? Vou colocar assim, ó. 9. Vou escrever um tracinho e vou colocar B, certo? Por que eu estou fazendo isso? Olha bem. Nas relações de pertinência, a definição é o quê? Elemento conjunto. Quais são os símbolos que a gente utiliza? A gente utiliza esse Ezinho assim, ó. Parece um E, tá vendo aí? chamado Pertence. Chamado Pertence. Tudo bem? E a gente tem esse outro símbolozinho assim, ó. Cortado. Que é chamado Não Pertence. Tá bom? Esse são os símbolos que a gente vai utilizar. Pertence e Não Pertence. Quando é que a gente usa Pertence e Não Pertence? Quando a relação foi entre elemento e conjunto, tá? Por exemplo, 2. O número 2. Ele é um elemento. Esse 2, pessoal, tá dentro do conjunto B? Responde aí pra mim. Vamos lá. O 2, ele tá dentro do conjunto B? Não é verdade? O 2, ele não é um elemento, né? Ele não é um elementozinho que tá dentro do B? Concorda comigo? Tudo bem? Então, a gente pode falar o quê aqui nesse caso? Que o 2... Atenção, ó. Que o 2, ó. Pertence a B. Porque o 2, ele é o quê? O 2, ele é um elemento. E o B, ele é um conjunto. Tá bom? O 2, ele é um elemento. E o B, ele é um conjunto. Tá bom? Então, fica bem ligado aí, certo? Pessoal, 2 é um elemento? Sim. O 2 pertence ou não pertence ao A? E aí? O 2 pertence ao A. O 2 tá dentro do B, mas também tá dentro do A, né? Então, a gente escreve que o 2, o quê? Pertence a A. Tá bom? Porque 2 é um elemento e A é um conjunto. Tudo bem? Ok? O 9, pessoal, pertence ou não pertence ao B? Aí a Lindalbo falou que não, tudo bem? Claro, aí a Vanessa, todo mundo não. Então, o 9, ele não pertence ao B. Então, fica ligado na ideia. Presta atenção. Eu só posso usar esse símbolo aqui. E esse símbolo aqui, quando a relação foi entre quem? Elemento e conjunto. Tudo bem? Aqui em cima, ó. Entre elemento e conjunto. Pessoal, até agora, tudo tranquilo nas relações de pertinência. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos para as relações de inclusão. Certo? Aí, observa. Na relação de inclusão, aí o negócio muda, né? Aí o negócio é entre quem? Conjunto e conjunto. Tudo bem? Conjunto e conjunto. Certo? Aí, aqui, como é o processo? Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Aqui, a gente tem dois tipos de símbolo. Certo? A gente tem dois tipos de símbolo. Tem esse cara aqui, ó. Você observa que ele parece um C, mas ele não é um C. Ele é mais esticadinho assim, tá? E aí, eu tenho um ao contrário também. Ó. Essa é uma parte da aula que eu quero que vocês guardem com muito carinho, certo? Com muito carinho mesmo, porque isso está caindo muito, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês bem legal, certo? Esse de cima, a gente chama ele de está... Olha bem, ó. Está contido. Tem, tem. Daqui a pouco eu faço, certo? Daqui a pouco eu faço outro, tá bom? Esse é o contrário. Ele é o quê? Ele é o contém. Certo? Aí, bem aqui no cantinho, para ganhar o espaço, certo? Ó. Só para ganhar o espaço, quando ele está cortadinho assim, ele é o quê? Não está contido, certo? E quando ele está assim, ó, cortadinho, ele é o não contém. Sempre que tem um corte, você coloca o não, certo? Para ganhar espaço, eu vou deixar assim, tudo bem? Todo mundo entendeu a ideia aqui, né? Quando é não, você corta, certo? Tudo bem? Eu vou deixar o espaço, porque eu quero explicar uma coisa bem legal para vocês aqui. Aí, agora, eu vou desenhar de novo, ó. Vou desenhar aqui o conjunto A. Certo? Deixa eu desenhar maior, porque senão a gente não vai caber aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui o conjunto A. Certo? Vou desenhar aqui o conjunto B. Tá bom? Não precisa colocar os elementos. A gente sabe que o A tem aqueles elementos ali e o B também, né? E aí, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever A tracinho B. E vou escrever B tracinho A. Ó, é um dos momentos mais importantes da nossa aula de hoje, tá? É bem simples, mas cai em prova, né? E aí, depois, eu vou fazer um outro exemplo mais na frente, que vocês vão entender bem essa ideia aqui. Eu não vou colocar os elementos, porque a gente está trabalhando um conjunto com, né? Certo? Observe, ó. O A, ele é um conjunto maior, né? E o B, ele é um conjunto menor. Quando a gente tem um conjunto menor dentro de um maior, a gente fala que o B é subconjunto de A. Ele é um conjunto menor, certo? Dentro do A. Então, o A, ele é o maior, né? E o B, ele é o menor. Tá bom? Então, assim, ó. O A é como se ele estivesse guardando o B. Então, o A, ele contém o B. Olha que legal, né? A ideia de guardar, ó. O A contém o B. Aí, eu vou colocar assim, ó. Ideia de proteção, ideia de guardar, né? Ó. Guardar. Certo? De proteção, né? Ó. O A guarda o B. O A contém o B. Tudo bem? Agora, o B, ele é o conjunto menor, é o subconjunto, né? É uma parte do A, né? A gente fala que o B está contido, está dentro. Tá bom? Está contido, está dentro. Tudo bem? Então, essa é a simbologia que você utiliza. Tá? O B está contido no A. Tudo bem? Está dentro, está guardado, né? Lá, aliás, o B está dentro. Tudo bem? Então, o B não protege o A. Não, é o contrário. O A está protegendo o B, né? Para se chegar no B, tem que passar pelo A. Por isso que o A contém ele, tá? Guarda ele. Tudo bem? Então, essa é a ideia. E B está contido no A. Exatamente, né? Vou escrever aqui, ó. O B está contido, está dentro, né? O B está contido, está dentro do A. Tá bom? E o A, olha bem, ó. E o A contém B. Ok? E o A contém B. Sempre a abertura do símbolo fica virado para o conjunto maior. Ó, isso. Isso é uma realidade bem legal. Bem empregado, Salonara. Bem legal. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Atenção aqui, ó. Vamos aqui. Operações com conjuntos. Observe, pessoal, que eu dei dois conjuntos para vocês aí. O conjunto A, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. E o conjunto B, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? E aí vocês estão vendo três operações. A primeira é a interseção, a do meio é a união e a da ponta é a diferença. Existe uma quarta operação que a gente vai trabalhar dentro dos exercícios, lá. A gente fala, né, sobre ela especificamente fazendo uma atividade. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com cada uma delas. Olha bem. A primeira aqui, pessoal, que vocês estão olhando, né? Essa primeira aqui. Deixa eu trocar aqui a cor da minha tinta. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Essa primeira aqui é o que a gente chama de interseção. É a interseção. Olha bem para o símbolo dela, tudo bem? Fica ligado no símbolo, tá? Vou marcar ele aqui, ó, para que você fique atento, né? Esse Uzinho aí de cabeça para baixo, né? E o que a interseção traz para a gente, né? Qual é a sua principal característica, né? A interseção, pessoal, ela quer os elementos... Atenção, ela quer os elementos... Deixa eu diminuir aqui, porque eu vim ganhar espaço, certo? Vamos lá. É, a gente pode dizer de várias maneiras, né? Essa é a maneira que você falou que se repete também, tranquilo, tá? Eu vou colocar assim, né? Eu vou colocar aquela aqui, ó. São os elementos comuns. Certo? São os elementos comuns. Mas, mesma ideia aí, tá? Pode ser esses elementos que você falou aí. São os elementos que pertencem os dois ao mesmo tempo. Certo? Pertencem os dois ao mesmo tempo. Então, se você olhar ali, né? A gente olhar... Vamos olhar devagarzinho, tá? Qualquer coisa, vocês vão me alertando aí num chatzinho, se eu estiver errando alguma coisa, tá? Mas aqui, ó. Vamos lá. Ó, a gente abre a chave. E vamos escrever os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Certo? Você observa, ó. Que o 1 está nos dois ao mesmo tempo. Então, o 1 faz parte da interseção. Certo? O 3, não. Só que o 4 está, ó. 4 e 4, né? Também pertence à interseção. Tudo bem? Depois do 4, vem o 7, né? O 7 pertence aos dois ao mesmo tempo. Certo? Depois do 7, vem o 9. Ó, o 9 está aqui, o 9 está aqui também. Também faz parte da interseção. E por último, tem o 11. Ó, o 11 tanto está aqui como está aqui. Ele também faz parte da interseção. Então, são esses os elementos, né? Que fazem parte da nossa interseção. Como é que se representa isso graficamente, né? Seria assim, ó. Eu ia pegar o conjunto A. Desenhar ele aqui. Vamos pegar o conjunto B. Certo? Aí nós vamos escrever os elementos aqui dentro. Vamos escrever os elementos que estão em interseção. Que é esse aqui, ó. 1, 4, 7, 9 e 11. Tá bom? Essa aí seria a nossa interseção. Inclusive, vou até pintar ela aqui, tá? Vou rachurar, que a gente chama, né? Aqui, ó. Essa é a região que interessa a gente, tá? É a região que interessa a gente, tudo bem? Então, essa aí seria a interseção. 1, 4, 7, 9 e 11. Tudo bem? Observe aqui no conjunto A, sobrou alguns elementos, né? Ó, quem foi que sobrou lá no conjunto A? Sobrou 3, tá bom? Sobrou 3, sobrou 5 também, né? Sobrou 8, isso mesmo, 8 também, tá bom? Sobrou 8 também. Esses caras aqui, ó, são os elementos que pertencem somente a A. Aí guardando essas palavrinhas aí, ó. Somente a A. Tudo bem? No B, sobrou 2. Atenção, sobrou 2, sobrou 6 também, né? O 10 e o 12, tá vendo? Ó, sobraram aqui, certo? Tudo bem? E aí, nesse caso, são os elementos que estão aonde? Somente em A. Desculpa, somente em B, tá? Desculpa, desculpa, somente em B. Tudo bem? Então, são os elementos que estão somente em A e os elementos somente em B. Mas lembra, o que interessa pra mim é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a nossa interseção. São os elementos comuns, pertencem os dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Uma observação em cima disso aí, certo? Vou fazer uma observação aí, bem rapidinho aí, tá bom? Então, observa bem, ó. Tava olhando aqui o chatzinho, mas tinha alguém, tá? Ó, mas bem aqui, ó. E importante, tá? Fica ligado nessa observação aqui, ó. Ó, vamos lá. Observação. Certo? Olha pra cá, ó. A gente pode ter, né, aqui, ó, dois conjuntos. Conjunto A, tá? E tá aqui o conjunto B. A gente pode ter dois conjuntos, observa, ó. E não tem interseção, né? Não vai ter elementos comuns, né? Não vai ter nenhum elemento que pertence os dois ao mesmo tempo. E aí, Daniel? O que é que eu faço aí nessa ideia, quando eu não tiver, né, nenhum dos dois, né? Nem o A, nem o B. O que é que eu faço aí? Você faz o seguinte, presta atenção aqui, ó. Olha bem, o que é que você vai fazer nesse caso aí, quando você não tem elementos comuns, tá? Você vai fazer o seguinte, né? A gente fala que esses conjuntos, eles têm um nome especial, tá? Esses conjuntos, eles são chamados de conjuntos. Aqui, ó. Eles são chamados de conjuntos. Vou fazer apertadinho aqui, mas vai dar certo, certo? De juntos. Ó. Conjuntos. De juntos, né? Dois conjuntos são chamados de de juntos, quando eles não têm elementos comuns. Muito bem, Daniel. Muito bem. Certo? E aí, como é que a gente representa isso? A gente representa assim, ó. Praticação. Olha a representação agora, ó. A. Aí, aqui, ó. Interseção B. Certo? Interseção B. Aí, você coloca assim, ó. Abre a chave. E fecha a chave. O que é que vocês estão observando aí? Que dentro das chaves, não tem ninguém. Tá vendo? Não tem ninguém, né? Dentro das chaves. Por que que não tem ninguém dentro das chaves, né? Exatamente por isso, né? Exatamente para poder, né? Não tem elementos. Ou... Atenção, hein, ó. Ou... Isso é importante também para você ficar atento, ó. Ou... Certo? A interseção B, né? Ele vai ser assim, ó. Uma bolinha cortada no meio. Certo? Essa bolinha cortada no meio é chamada conjunto vazio. Tudo bem? Então, você pode representar tanto de uma forma como da outra. Certo? Com as chaves, né? Sem nada. Ou com essa bolinha guardada chamada conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? O próprio nome já fala, né? Conjunto que não tem elementos. Ok? Então, essa é a nossa interseção. É só você guardar. Interseção, ela é elementos comuns. Alguma dúvida, pessoal, aí nas operações? Tudo tranquilo? Quando vocês respondem, eu vou aqui... É... Mando uma aguazinha aqui para melhorar. Tá bom? Vamos ao próximo. Vamos ao próximo, tá? Quem é a nossa próxima operação? Nossa próxima operação é o A união B. Certo? O A união B. Tudo bem? Esse simbolozinho aí que é o U agora, né? O U aí de cabeça para baixo. Aliás, o U normal, né? Desculpa. Cabeça para baixo é a interseção. Certo? Aqui, ó. É chamado de quê? É chamado de união. Esse é bem simples, né? Esse é bem tranquilo, né? A união é o quê? Você vai juntar todo mundo, né? Vai juntar os elementos comuns e não comuns. Ó. Você vai juntar aqui os elementos... Deixa eu ganhar mais espaço. Desculpa, tá? Vamos lá. Você vai juntar quem aqui? Você vai juntar os elementos, ó. Você vai juntar os elementos comuns mais os elementos não comuns. Tudo bem? Vai juntar os elementos comuns e não comuns. Ou seja, vai juntar todo mundo, né? Vai juntar todo mundo, pessoal, sem repetir os elementos, tá bom? Aí coloca na ordem crescente, tudo bonitinho, né? Então vamos lá. Quem seria essa interseção aqui, né? Nesse caso, né? Quem seria os elementos que iriam fazer parte dessa interseção? Vamos lá, ó. Seria, ó. Começando na ordem, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Ó, você vai juntar todo mundo, tá bom? Coloca todo mundo no conjunto só, né? Elementos comuns e não comuns. Tudo bem? Então, bem tranquilo, né? Os livros novos, eles já trazem assim, ó. Eu já vi, achei legal. Vou até fazer pra vocês aqui, ó, né? Ele não faz essa... Ó, ele não faz, tá vendo? Ele não faz a quebra, ele junta todo mundo, né? Aqui vai estar o 3, o 5 e o 8, né? Aqui no meio vai estar os comuns, ó. 1, 7, 4, 9, tá vendo? Não, 11, né? E aqui na ponta vai estar o 2, o 6, o 10 e o 12, tá vendo? Ele junta todo mundo. Aí, ó, cuidado, tá? Na hora de pintar vai ser quem? Vai ser todo mundo, tá? Você pinta todo mundo aqui, ó, né? Representando todo mundo ao mesmo tempo, né? Essa pintura aqui é importante, tá? Quando ele pintar todo mundo é porque ele tá falando que é o quê? Que é a união, certo? Quando ele pintar só o meio, ele tá falando que é o quê? Que é a interseção, tudo bem? Então, fica ligado nessa ideia aí, certo? Nossa última operação aqui, né? Nossa última operação é a operação diferença, tá? Aí, aqui a gente para mais um pouquinho aqui, ó. É a operação de diferença, certo? A operação de diferença. Aqui, eu vou ser muito tranquilo com vocês, tá? Muito tranquilo mesmo. Ó, observa, tem o A menos B. Como é que a gente vai ler? Presta atenção, olha a leitura que eu vou fazer para vocês, ó. Isso é importante, tá? Essa leitura aqui é importante, ó. Isso aqui é importante, tá? Ó, os elementos que estão em A, ó, os elementos, ó, os elementos... que pertencem a A... pertencem ao conjunto A, ó, e não pertencem ao conjunto B. E não pertencem ao conjunto B. Certo? São os elementos que pertencem ao conjunto B. Em outras palavras, mais simples ainda, né? São os elementos que estão aonde? Somente em A. Por isso que lá no primeiro, eu tive o cuidado de falar isso para vocês. São os elementos que estão somente em A. Agora, tomem cuidado, certo? Tomem cuidado, né? Vocês sempre vão olhar para quem, né? Sempre vão olhar para o primeiro, que é o A, né? Até porque, ó, A menos B é diferente de B menos A. Bom? Então, qual é a estratégia que eu quero que vocês façam para vocês não errarem na prova? Faz o desenho. Inclusive, a gente já fez o desenho lá no começo, ó. Conjunto A, certo? E aqui, ó, faz o conjunto B. Né? Se você fizer o desenho, você não vai errar, certo? Aí, aqui, eu vou colocar a interseção, né? A interseção aqui, no caso, era 1, 4, 7, 9 e 11, né? O que foi que sobrou? Sobrou o 3, sobrou o 5 e sobrou o 8. Tá vendo aqui? E do outro lado, sobrou o 2, o 6, o 10 e o 12. Atenção todos agora. Presta atenção que eu vou usar a caneta para pintar, ó. É importante que você fique atento agora. Agora, esses caras aqui, ó, de azul, né? O 3, o 5, o 8, tá? Quem são esses caras? São os caras que estão somente em A, né? Então, esses caras aqui, esses aqui de azul, eles são exatamente quem? O A menos B. Olha a ordem, olha a ordem. O A veio primeiro, tá? O A primeiro, olha bem, tá bom? 3, 5 e 8, tá bom? É o A menos B. Agora, olha bem o que eu vou fazer agora aqui para vocês, ó. Olha lá, olha lá, ó. Já esses caras aqui, ó, o 2, o 6, o 10 e o 12, né? São os caras que pertencem somente a B. Então, se eu fosse escrever, seria assim, ó. Como ele está no B, aí é o B menos A. Tá bom? Então, cuidado, cuidado, ó. Sempre quem manda é o primeiro, tá bom? Então, no caso aqui, 2, 6, 10 e 12. Tudo bem? Então, olha bem essa diferença aí, tá? O A menos B, olha quem é o primeiro, é o A. Então, aqueles caras que estão somente em A, certo? E o B menos A é os caras que estão somente no B, por isso que é B menos A. Quem comanda sempre é o primeiro, tá? Se vier A menos B, somente A. Se vier B menos A, somente B. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente fecha aqui, né, a primeira parte da nossa teoria. Revisando o que a gente viu até agora, né? Lá no comecinho, a gente viu que era um conjunto, viu como é que representava ele, pode ser no diagrama, e pode ser na chave, se lembra? A gente fez também o quê? A gente fez os naturais, os inteiros e os racionais, um dentro do outro. As relações de pertinência, pertencem e não pertencem, elemento conjunto. E as relações de inclusão, né? São as relações do estar contido e não estar contido, entre conjunto e conjunto. E agora, trabalhamos as três primeiras operações. Interseção, elementos comuns, união, para unir todo mundo, né? E o conjunto de diferença. Vamos lá. Deixa eu para a primeira questão aqui, ó. Vamos lá. Olha bem, primeira questão, tá? Está no TD de vocês a questão 1, ó. Está vendo 1 aqui, ó, certo? Quando você olhar para o material de vocês, também vai estar 1 lá, certo? Então, resolvendo a primeira questão do material de exercício. Tudo bem? Então, aprenda isso. Vou até passar aqui para mostrar a vocês, ó. A próxima que eu resolvi é a 4. Então, eu pulei a 2 e a 3, tá? Já tinha explicado isso para vocês no início da aula, tudo bem? Então, eu resolvi algumas questões, tá? Então, vamos lá. Olha bem, ó. Considere os conjuntos A, 1, 2 e 3 e B, 1, 2, 3, 4 e 5. Olha essa questão como era fácil. Qual era o problema agora, ó? O número de elementos de complementar de A em relação a B. Olha bem aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que tinham 4 operações? E a gente já tinha trabalhado 3 delas? Então, está aqui a 4. A quarta operação é a chamada complementar, certo? Só que um detalhe, olha bem, olha bem para mim. Na interseção, olha bem, ó. Na interseção, na união, atenção, interseção, união, atenção, interseção, união, e na diferença, não existe nenhuma condição para você fazer. É só estar lá e fazer o processo. A complementar, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre ela. Vou falar algumas coisas importantes aqui, ó. Primeiro passo na complementar. Deixa eu trocar aqui meu pincel. Pronto, está aqui. Vamos lá. Primeiro passo, tá? Ó, ela é... Presta atenção, ó. Ela é um caso especial da diferença. Ela é um caso especial da diferença. Então, esse aqui, ó, é o primeiro ponto que eu quero destacar. Certo? Ela é um caso especial da diferença, tá? Para que possa... Atenção, para que... Qual é a condição, né? Para que você possa fazer isso. Tem uma condição. Olha bem, ó. Existe uma condição para que você possa, né, trabalhar aqui. E que condição é essa? É que um conjunto seja subconjunto do outro. Ó, um conjunto... Ó, um conjunto... Tem que ser... Olha bem, ó. Tem que ser... Subconjunto do outro. Certo? Então, qual vai existir complementar se um conjunto for subconjunto do outro? Daniel, o que é isso? Quando o conjunto está dentro do outro. Então, essa é a condição. Se os dois conjuntos estiverem separados, se os dois conjuntos estiverem separados, se os dois conjuntos estiverem alimentação, não pode. Tem que estar um dentro do outro. Só nessa condição. Tudo bem? E terceiro, né? A terceira observação que eu vou fazer aqui, ó. Existe uma simbologia. Nessa prova aqui, tá? Nessa prova aqui, essa que a gente está trabalhando aí, que é do Corpo de Bombeiros do Pará, tá? Ele colocou a simbologia. Eu que transformei no texto. Como é a simbologia? É um C de complementar. Parece um C, mas ele é mais esticado, tá? E aí, ó, vem a diferença, ó. Vou colocar A em cima e vou colocar B embaixo. Daqui a pouco eu volto pra cá, tá? Daqui a pouco eu vou voltar pra cá. Vamos pros nossos conjuntos, né? Vamos trabalhar em cima deles lá. Olha bem, ó. Eu tenho o conjunto A. Depois eu volto pra aí, tá? Olha bem, ó. Eu tenho o conjunto A. O conjunto A é quem? Um, dois, três, tá vendo? Ele é um conjunto pequeno, né? E o conjunto B, ele tem, ó, um, dois, três. Aí tem o quatro e o cinco. O que é que você nota? Você nota que o conjunto A tá muito do B. Então tá aqui o B, que é o conjunto maior, né? Aí o B tem quem? Vamos lá. O B tem aqui, ó. Um, dois, três. E ainda tem o quatro e o cinco. Por que eu separei? Porque o um, dois e três é o conjunto A. Tá vendo aí? Então, ó. A gente tem o conjunto A, que é o quê? Sub o conjunto do conjunto B. Então, eu posso fazer o complementar? Posso. Posso fazer o complementar. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo. Agora vamos voltar pra cá, né? Olha, observa bem, ó. O conjunto A, ele é o conjunto menor. Aí o menor, ele sempre fica em cima. Bom? E o conjunto B é o conjunto maior. Aí ele sempre fica embaixo. O que é que você nota? Olha bem, ó. O A, que ele é o menorzinho, ele é fã do B, que é o maior. O A um dia sonha ser o B. Então ele tá dizendo assim, ó. Complementar de A, eu preciso completar o A para que ele vire o B. Ó, ó. Vamos lá. Vou escrever, ó. Eu vou aqui, ó. Eu vou completar. Olha bem, ó. Eu vou completar o A. Ó, eu vou completar o A para que ele, né? Para virar B. Ó, para virar B. Tá vendo? Ó, o A, que é o menorzinho, vai ter um complemento para virar o B. Aí eu pergunto para vocês aqui no chatzinho. Quem é que o A precisa para virar B? A Regina já falou, ó. 4 e 5. A Vanessa é 4 e 5. O Daniel é 4 e 5. Muito bem, pessoal. Para o A virar o B, ele precisa do 4 e do 5. Ele precisa de um complemento. Olha que coisa legal. E simples, né? E bem simples. Então vamos lá. Olha bem, ó. Vai. Então quem são os elementos? Esses caras que estão aqui fora, ó. Esses caras que estão aqui fora, são os... Quem? É o complementar de A e B. Então aqui, ó. O complementar, né? De A em relação a B vai ser quem? 4, ó. 4 e 5. Só eles dois. Tudo bem? E aí o que é a questão? Olha que a questão perguntou, ó. O número de elementos, né? Ele quer saber só o número de elementos. Nós temos dois elementos. O 4 e o 5. Item correto, item C de casa. Tudo bem? Vamos lá, tá? Dúvidas. Dúvidas. Tudo tranquilo? Legal. E aqui para a próxima? Deixa eu ver se está aqui meu... Tá aqui. Vamos lá. Próxima questão. Na próxima questão, a gente vai colocar em prática aí os conhecimentos que a gente teve há pouco tempo, né? Prefeitura Municipal do Icapuí. Estive agora recentemente lá em Icapuí. Muito legal. Eu conheci a cidade, mas muito bacana. Vamos lá. Observe os conjuntos. Sobre os conjuntos A e B, analia as seguintes afirmativas. Olha bem, ó. A interseção B tem dois elementos. Bora lá, pessoal. Bora fazer a interseção, né? Que é a interseção? São os elementos, o quê? Comuns, né? Ó. A interseção B. Se você olhar, né? Nós temos quem? A interseção aí, ó. Nós temos o C. O C está aqui. O C está aqui. E só, não é não? Só tem... O A não está, o B não está, o D não está e o E não está. Ou seja, a interseção é o C, né? E aí, ele está dizendo assim, ó. Lá na observação, ele fala assim, ó. A interseção B possui dois elementos. Falso. É isso? Só possui o quê? Um elemento. Só possui um elemento. Tudo bem? Então, na interseção aí, nós só temos um elemento. Ok? Vamos lá. O O... Eu não estou vendo o O, não. É um E. Tá? Aí é o E. Desculpa, pessoal. Não vi, não vi, não vi, não vi. Peço desculpas, peço desculpas. O E, o E. Tem razão. Obrigado, obrigado, obrigado. Passou despercebido, sim. Foi mal. Peço desculpas aí, porque eu não enxerguei mesmo aqui o E, tá? Estou pequenininho aqui, tá bom? Vamos lá. Desculpa, desculpa. Tem sim, tem dois, né? Tem dois elementos, sim. Tá? Ainda bem que vocês estavam atentos aí, tá? Senão ia dar gabarito errado, tá bom? O C e o E. Muito bem, muito bem. E tem correto, tem correto, tá? Tem correto. Desculpa, então, pequenininho que eu achei que era outra lei. Vamos lá. Então, A união B tem nove elementos. Bora ver, né? A união B. Lembrando que A união B a gente vai unir todo mundo, né? E aí, vamos na ordem alfabética, tá? Nós temos A, B, C, D, E. Todos do conjunto A, né? Aí ainda tem o F, o H e o G. O F, o H e o G. A, B, C, D, E, F, G, H, E. E nesse caso só tem oito elementos. Aqui tinha dois elementos, beleza? Bom, então aqui, falso, não é isso? O item B está falso porque só tem oito elementos. Muito bem, tá? Vamos lá. E o A menos B? Ó, o A menos B. Quantos elementos tem? Ou seja, são os caras que estão somente no A, né? Observe, ó. O C, ele está no B. Ó, o C está no B. O E está lá no B também. Então, o C e o E estão nos dois conjuntos. E o A menos B são os elementos que estão aonde? Somente em A. E quem é que está somente em A? Quem é que está só no A? O A, o B e o D, tá bom? Esses três caras aí, ó, o A, o B e o D, eles só pertencem ao conjunto A. Tudo bem? Logo, eu tenho quantos elementos? Três elementos, tá bom? E aí, está dizendo que é cinco, logo, item falso, tá bom? Então, nossa alternativa correta será a alternativa A, ok? A de aprovação para a quarta questão, tá bom? Lembrando que eu pulei, né? A dois e a três, mas como eu tinha falado para vocês, né? A gente está fazendo algumas questões. Tá bom? Vamos lá. Vamos à próxima. Vamos à próxima, tá? Vamos à próxima. Vamos lá. Considere os conjuntos, tá? Considere os conjuntos, tudo bem? Olha bem aqui, ó. Considere os conjuntos, tá? Conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O conjunto A menos B possui quantos elementos? São questões bem simples, né? Vamos lá. Aqui, ó, conjunto A, certo? Vamos aqui, ó, conjunto A. Vou fazer por diagramas esse, tá? Conjunto B, tudo bem? Bora fazer a interseção, né? Interseção é quem, ó? 4, né? 4 está aqui, o 4 está aqui também, ó. 4 está na interseção, tá? O 5 está na interseção. 5 está na interseção. E o 6 também está na interseção, né? 4, 5 e 6, tudo bem? Quem é que está só no A? 0, 1, 2, 3. 3, tudo bem? E quem é que está só no B? 7, 8, 9. Tudo bem? E aí, como ele quer o A menos B, lembrando que quem manda primeiro é o primeiro, né? Ou seja, ele quer os elementos que estão aonde? Somente em A. E quem são os elementos que estão somente em A? Para a gente marcar aqui. São quem? 0, 1, 2 e 3. Ou seja, 4 elementos, não é isso? Nós temos 4 elementos no conjunto A menos B. E aí, para finalizar a questão, item B de volta. Certo? Por quê? Então, assim, ó, né? Fechando essa primeira parte dos exercícios aí, né? A gente trabalhou as ideias, né? E operações com conjuntos, né? Conjuntos não é um assunto que cai muito, não. Certo? Mas, principalmente, quem for fazer os cargos fundamentais, tem que ter cuidado, né? Aqui, eu posso até dizer uma coisa para você. O pessoal quer fazer o cargo fundamental. Se tiver alguém no grupo, vai fazer o cargo fundamental. A gente está trabalhando aí em cima da média já, né? Já tem conhecimento aqui que já está acima da prova já. Tudo bem? Então, vocês já estão preparados para fazer média fundamental, técnico superior a qualquer um. Tá? Então, essa é a ideia. Ok? Vamos lá. Vamos para, praticamente, assim, a fase, né? Final da aula, tá bom? Mas, preste atenção aqui, ó. O próximo tópico, né? Eu vou parar um pouquinho. Aqui um... Um pouquinho da água aqui, tá? O próximo tópico, para mim, é o tópico que tem mais chance de estar na prova. A gente chama isso de operações com conjuntos, né? Essa parte aqui, né? Então, assim, tomem cuidado, né? Nesse tipo de exercício. Eu já vou logo de cara dizer uma coisa, tá bom? Sempre começar pela interseção. Aí eu vou mais longe. Sempre começar pela interseção mais interna. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu falei a segunda frase. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler a questão. Aqui não tem teoria, não, certo? Aqui é a gente ler, montar esse diagramazinho que eu já botei montadinho para você aí, para encher e resolver a questão, tá? Então, fiquem bem ligados agora. Tudo bem? Vamos lá. Olha bem. Ele fala o seguinte na questão. Vou só ler a questão, tá? Sem se preocupar em marcar nada. Vou dar uma lida só para poder entender como é a questão, né? Porque, assim, eu vejo muito a ansiedade de alguns alunos de querer resolver a questão, né? Sem entender. Então, pessoal, eu vou dizer uma coisa que é importante para quem vai fazer um concurso como esse, prefeitura, né? O que vocês acham? O pessoal vai jogar todas as fichas nas específicas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Cargo de enfermeiro, né? Ou enfermeira, né? Estou supondo aqui um cargo, né? Estou nem falando aqui. O que que eles estão fazendo nesse momento? Te dando específico. Te dando específico, te dando específico, porque é específico vai para dentro. Pessoal, quem bota você para dentro não é específico, não. Quem bota você para dentro é conhecimento básico. Porque é específico, é uma obrigação sua já. Você é obrigado a fechar a prova de específico. Se você é geógrafo, você vai ter que fazer a prova de geografia. Se você é serviço social, você vai ter que achar a prova de serviço específico de serviço social. Então, assim, a prova específica é uma obrigação sua. A sua formação já lhe propôs isso. É igual o professor Daniel aqui, vai fazer a prova de matemática. Eu tenho por obrigação fazer a melhor nota na prova de matemática, porque eu sou formado nisso. É isso que você tem que entender no concurso. Isso eu falo aqui, ó, para o pessoal de Pedra Branca, de Vazelé. Eu falo para o pessoal do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tudo que eu dou aula. Todos os classes. E isso, pessoal, é uma legislação dos professores. Vai perguntar para o professor. E aí, professor, é melhor eu fechar a específico que eu tenho que fechar. A básica eu tenho que... Cara, a básica... O que é que acontece muito em concurso como prefeitura? O pessoal não estudou prova de matemática. Não estuda. Ah, matemática? D de Deus. Tá, a matemática bem de Deus lá e acabou, né? Chuta e acabou. Cuidado com as regras, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado. Porque você tem que fechar 50% do conhecimento básico. E existem concursos, no nosso caso, que você não pode zerar a prova, por exemplo. Aí zera a matemática. Agora vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. Cara, vocês estão pagando um curso. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento. Tá com a família, tá brincando, namorando, sei lá, qualquer outra coisa, né? Aí estão aqui, aí vai pegar e jogar fora a prova de matemática. Não, senhor, a gente vai fazer aqui pra passar, né? Pra tentar fazer duas, três, né? Zerar não existe pra gente aqui. Agora, claro... Olha bem, tô fazendo a minha parte. Organizei o curso pra vocês, tô fazendo da melhor maneira possível, que a gente pode ir online. Aqui, coloquei dentro do meu estudo, câmera, microfone, tudo. Bonitinho, pra ficar tudo perfeito pra vocês. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Estudem. Estudem. Vocês têm que estudar. Não é só a aula aqui, não. Tudo bem? Tem que estudar. Ok? Então vamos lá. Ler primeiro, depois fazer a segunda leitura pra resolver. Hoje em dia é muito fácil e prático ficar informado à sessão da internet. Mas a TV e seus telejornais ainda são fontes de acesso à informação mais difundível e acessível. Ele tá falando de fontes de informação. Ele falou de TV, ele falou de telejornal e falou de internet. Tá falando de três elementos. Aliás, eu acho que eu pulei. Não, tá certo, tá certo. Uma pesquisa, né, foi realizada com um grupo de 200 pessoas, tá? Olha, 200 pessoas, né? Aleatoriamente em Fortaleza. E 50% delas disseram que se informam pela TV. 30% pela internet. E 20% pelos dois. Tá? Qual o número de pessoas entrevistadas que não se informam nem pela internet, nem pela TV? Certo? Muito bem. Ok, vamos lá. Primeiro passo. Vamos organizar os dados aqui, né? Essa eu vou bem devagar, tá? Essa eu vou bem devagar. Quantas pessoas eu tenho? Eu tenho 200 pessoas. Isso é meu 100%. Ó. Isso aqui pra mim é meu 100%. Já que ele tá falando de porcentagem, de 20 pessoas é todo mundo. Né? Vamos lá. Ele fala que 50% disseram que se informam pela TV. TV. É 50%. Mas por enquanto eu vou deixar 50% mesmo. Eu vou deixar o 200% só pro final. Certo? Daqui a pouco vocês vão entender. Eles falam que 30% pela internet. Colocar só i, tá? Esse i aqui representa internet, tá bom? 30% pela internet. Tudo bem? E 20% pelos dois. Pessoal, quando ele fala assim, ó. 20% pelos dois. Tá falando de quem? Que operação é essa? É união, é interseção, é diferença, é complementar. Quando ele fala assim, ó. 20% pelos dois. Assistir os dois ao mesmo tempo. Isso. Opa, Jarelene. Não. Interseção, pessoal. Interseção. Os dois ao mesmo tempo. União é todo mundo. Tudo bem? Então, ó. TV. Atenção, ó. TV e internet. Quanto? 20%. 20%. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na pergunta, tá? Na pergunta é assim, ó. Qual o número de pessoas, atenção, ó. Qual o número de pessoas, entre as entrevistadas, que não se informam nem internet, nem TV? Ou seja, em outro meio. Nem é pela TV, nem pelo rádio. Sei lá, né? Pelo jornal. Jornal escrito, tá? Então, assim, ele quer... As pessoas não informam nem um, nem o outro. Tudo bem? Então, guarda aí. Vamos pra cá. O que a gente coloca aqui em cima, ó. Bem aqui, ó. Aqui em cima, nessa região aqui, onde eu tô fazendo as chavezinhas, a gente coloca o total, né? Total 100%. Esquece os 200. Vamos trabalhar só com a porcentagem. Certo? Bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Bem aqui no cantinho. A gente vai colocar as pessoas que não querem nada. Nenhum, nem o outro. Então, é exatamente o que a gente tá procurando. Tá? Então, bem aqui, ó. Nem TV. Tá? E nem internet. Então, é isso aqui que a gente tá procurando, ó. A gente tá procurando esse cara aqui, ó. Certo? Nem TV, nem internet. Então, a gente bota aqui embaixo. Olha bem. Qual é a regra? Atenção. Qual é a regra? Começar... Atenção, hein? Começar pela interseção. Começar pela interseção. Certo? Essa é a regra. Começar pela interseção. Então, vamos lá. Olha bem aqui, ó. Vamos lá. Organizei, tudo bonitinho. Vamos lá. A interseção é quanto? 20. Então, aqui dentro eu vou colocar 20. Tudo bem? 20%, tá? Então, 20%, né? Ah, sim. Desculpa, né? Esse primeiro aqui é a TV. E esse segundo aqui é a internet. Tá bom? Eu não sei se em casa alguém, né? Eu peço até desculpa se falar assim, mas sem nenhum tipo de preconceito. Tá bom? Vocês estão vendo um arozinho azul e outro verde? O TV é azul, certo? E a internet é verde. Porque às vezes a pessoa tem problema com cores aí e tal. Tudo bem? Tá tudo bem? Todo mundo tá vendo? TV é azul e internet é verde. Certo? A minha pergunta é, dentro da bolinha de TV, certo? Vamos lá. Não, todo mundo concentrado. Eu quero todo mundo concentrado comigo agora. Eu vou até aproximar da câmera aqui, ó. Certo? Olha bem pra cá, todo mundo. Olha cá. Pra cá. Dentro da bolinha de TV, dentro da TV, que é o azul, TV azul, já tem o que lá dentro? Já tem quanto lá? Já tem quanto? Não, dentro da bolinha de TV, TV da bolinha. Não é o número lá fora, não. Dentro da bolinha. Dentro da bolinha tem o que, Maria Paula? 20%. 20%. Legal. Dentro da bolinha azul, já tem 20%. Só que lá fora, ele disse o que, ó? Ele disse que TV era quanto? 50%. Ó, bem aqui, ó. TV é 50%. Como já tem 20%, então tá faltando quanto? 30%. Então esse 30% vem pra cá. Eu sempre tenho que retirar essa interseção. Cuidado, eu vou colocar assim, ó. Sempre entre aspas. Tudo bem? Por isso que você começa pela interseção. Então, vamos lá, vamos entender. Quem assiste TV? 50% das pessoas. Só que dessas 50%, 20% assiste TV e internet e 30% só TV. Totalizando 50%. Tudo bem? Ótimo. Agora olha pra bolinha da internet, que é a bolinha verde. Certo? Ó, internet. Dentro da internet já tem o que? 20%, que é a interseção. Só que lá fora, na internet, tem quanto? Tem 30%. Então tá faltando 10%. Da onde é esse 10? Vem aqui, ó. 10%. Ok? É essa a ideia, pessoal. Sempre, tá? Escreve a interseção e olha quanto é que falta pra preencher os outros. Tá? Sempre começa... ... ... ... ... Tudo bem? Agora vamos somar, né? Eu tenho 30, eu tenho 20, 50 e eu tenho 10. 60. Eu já tenho 60 dentro, né? Como o total é 100, tem que dar 100. Como eu já tenho 60, ainda falta quanto? 40. Ou seja, esses 40 tá aqui, ó. São os 40% que nem gostam de TV, nem gostam de internet. Se você somar todo mundo agora, dá 100. E o que a questão quer? Que é exatamente esse cara aqui, ó. 40%, né? Ou seja, ó. 40... Atenção, ó. 40%... 40 sobre 100... ... ... ... ... ... ... ... Então, pessoal, 80 pessoas pegam a informação em outro meio que não seja TV ou internet. Tudo bem? Então, item correto, olha bem, ó. Item correto, tem que ser de casa. Perfeito. Bonitinho. Cara, preste atenção, pessoal. Pessoal, atenção, organização, tem paciência, tá? As pessoas querem pegar as questões de matemática, tem dificuldade. Quem quer pegar as questões de matemática, é resolver assim, numa loucura imensa. Jogar o número lá e tá aí, você somando, você me traz. Ó, que organizando bonitinho, deu tudo certo. Tudo certo, tudo bonitinho. Tá? Pega a gravação depois, dá uma olhadinha, coloca no... ...o mais devagarzinho possível, vai estudando passo a passo. Tudo bem? Ok? Vamos lá, vamos lá. Próxima questão. Olha bem. Prefeitura Municipal de Viana, Espírito Santo. Certo? Uma pesquisa foi feita com todos os habitantes de uma cidade, para verificar as doenças que mais contaminou a população naquele ano. O resultado foi divulgado na tabela seguinte. Doenças e quantidade de pessoas. Dengue 800, Zika 750 e Chikungunya 600. Observa que aí, tá o valor individual de cada um deles, né? Eu vou pintar esses caras de amarelo. Dengue, Zika, Chikungunya. Tá bom? Vou pintar de amarelos. Aqui, ó. O que é que representa esses três caras aqui, ó? São os valores individuais de cada um deles, né? Individuais. Tá? Quantas pessoas pegaram Dengue, quantas pessoas pegaram Zika e Chikungunya. Tudo bem? Os próximos três é de dois em dois, ó. As pessoas pegaram Dengue e Zika. Eita, se lascou. Não foi Dengue e Zika. Dengue e Chikungunya e Zika e Chikungunya. Zika é o pior, né? Então, vamos lá. Atenção. Aí, são as pessoas que pegaram duas doenças ao mesmo tempo. Deixa eu fazer assim. Deixa eu pegar o marca-texto. Deixa eu pegar aqui uma cor legal, para a gente fazer isso aí. Uma corzinha mais leve. Aqui, pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses caras aqui, de azul aí, que vocês estão vendo de azul. São os caras que pegaram quantas doenças? Duas delas, né? Pegaram duas doenças. Aqui, eles pegaram duas doenças. Estou organizando a questão, tá vendo? Estou lá na prova, estou fazendo a minha questão. Vai perder tempo? Vai, vai ganhar a questão. E tu vai, né? Pegaram duas, né? Pegaram duas doenças. Ok? Ok? Beleza? E por último, né? As pessoas que pegaram dengue, zika e xigongu. Ou seja, as três ao mesmo tempo. Isso eu não vou pintar, né? As três ao mesmo tempo. Eita, isso aqui foi, né? Complicado, não foi? As três ao mesmo tempo. Então, tá aí, ó. Eu estou fazendo primeiro uma análise, tá? Eu vou chamar dengue de D, né? Zika de Z e chikungunya de C, certo? Tudo bem? Então, tá aí, analisamos, né? Tem um individual, tem de dois em dois, tem um de três, tá? Aí, vamos lá. Bora ver o que a questão pede. Observando a tabela do resultado da pesquisa, o número total de habitantes dessa cidade. Opa! Olha que legal, né? Ele quer, bem aqui, ó. Total de habitantes. Observa que em nenhum momento do texto, certo? Nenhum momento de texto, ele falou sobre esse cara aqui embaixo, né? As pessoas não tiveram nenhuma doença, né? Então, a gente vai colocar quanto aqui? Zero, né? Ele não falou nada, né? Então, ele não falou nada, a gente deixa ele no cantinho aí. Tudo bem? E aí, agora? Vamos lá, né? Olha bem, bem aqui, ó, de preto. Cara, eu vou fazer um negócio aqui muito louco, né? Espero que dê certo, tá? Mas vai dar certo. Nessa região aqui, ó. Que eu tô fazendo de preto aqui, tá vendo? Quem é essa região, pessoal? Quem é que tem que ficar nessa região aí? Ah, sim, desculpa, né? Dengue, certo? Zika, chikungunya, tá? Beleza? É, é a interseção. A interseção de quem? Dos três ao mesmo tempo. Aí eu vou criar a regra. Aqui a minha regra. Vou lembrar a regra de novo, né? Ó, a regra, sempre, ó, o tamanho de sempre aqui que eu tô colocando, ó. Sempre, começar pela interseção. Nesse caso, a interseção mais interna. Lembra que eu tinha falado sobre isso, né? Sempre começar pela interseção. Bora voltar lá, vamos voltar lá. Quem é a mais interna aqui? 250. Pegar aqui a caneta. 250, então. Essa aqui, ó. Certo? Então, volta lá. E coloca bem no meio aqui, ó. 250. Desculpa. Eu tenho que habilitar a caneta, às vezes eu esqueço, tá? Aqui, ó. 250. Pessoal, esse 250 tá onde? Ele tá dentro da bolinha da Dengue. Ele tá dentro da bolinha da Zika. E ele tá dentro da bolinha de chikungunya. Todo mundo pegou as três ao mesmo tempo. Certo? Agora eu vou pegar outra cor. Olha pra cá. Vou pegar o vermelho agora. Eita, ainda. Só um instante. Aqui. Vamos lá. Esse cara aqui. Olha bem, ó. Esse cara aqui. Bem aqui de vermelho. Ó. Esse cara aqui de vermelho. E esse cara aqui de vermelho. Olha que coisa legal aqui, ó. Esses três caras de vermelho são quem? Né? São as interseções de dois em dois. Por exemplo, ó. Onde eu tô colocando a bolinha aqui é quem? Ó. É Dengue e Zika. Tá vendo? Olha como é legal, né? Dengue e Zika. Tá aqui, ó. Tá aqui o tracinho da Dengue. E tá aqui o tracinho da Zika. Né? Só que já tem quanto lá dentro? Duzentos e cinquenta. Não esquece. Já tem duzentos e cinquenta dentro da bolinha. Né? Tem duzentos e cinquenta nas três bolinhas. Cada uma delas já tem duzentos e cinquenta. Né? Vamos lá. Procurar Dengue. Deixa eu apagar esse negócio aí. Porque senão depois eu não consigo apagar. Certo? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Dengue e Zika. Quanto? Dengue e Zika. Quatrocentos e oitenta. Tá vendo? Só que a gente tem que tirar aqueles duzentos e cinquenta lá. Né? Tem duzentos e cinquenta lá. Como é quatrocentos e oitenta, vai ficar quanto? Desculpa, pessoal. Eu esqueci de seguir. Ó. Tem quanto lá? Tinha quanto? Quatrocentos e cinquenta. Já tem duzentos e cinquenta. Vai ficar quanto? Duzentos e trinta. Pra em casa você entender, eu vou escrever bem aqui. Foi o que eu fiz. Eu peguei quatrocentos e oitenta e tirei o duzentos e cinquenta. Tudo bem? Que era a interseção de dois. Eu vou parar aí. E depois eu vou fazer os outros. Alguma dúvida aí? Vou voltar lá pra você ver. Duzentos e cinquenta. Ó. Ou quatrocentos e oitenta. Só que eu tinha que tirar o duzentos e cinquenta lá. Tudo bem? Legal. Vamos lá. Bem aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu apagar porque tá feio. Bem aqui onde eu tô apagando. É quem? Essas duas bolinhas representam quem? Representa dengue, né? E chikungunya. Dengue e chikungunya. Tá bom? Dengue e chikungunya. Bem aqui, ó. Bem aqui onde eu tô apagando. Na bolinha. Vamos lá. Dengue e chikungunya lá. Ó. Dengue e chikungunya. Cadê? Quatrocentos e vinte. Só que lembra. Lá já tem quanto? Duzentos e cinquenta. Né? Então, quatrocentos e vinte menos duzentos e cinquenta. Cinco setenta. Veio da onde, Daniel? Isso aqui veio de quatrocentos e vinte menos duzentos e cinquenta. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pro último, né? Bem aqui. Deixa eu apagar pra ficar bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Aparece aqui também. Certo? Ok. Vamos lá. Bora pro último aqui, ó. Indo lá na tabela, se você olhar aqui, ó. Zika e chikungunya, trezentos e cinquenta. Né? Beleza? Vamos lá. Zika e chikungunya, trezentos e cinquenta. Como já tem duzentos e cinquenta, vai ficar quanto? Cem. Veio da onde isso aqui? Veio de trezentos e cinquenta menos... Quanto? Duzentos e cinquenta. Parei, pessoal. Trabalhei três. Trabalhei dois. E agora vou trabalhar um. Em cada uma delas. Certo? Vamos lá. Vamos começar na dengue. Olha pra cá. O que que já tem dentro da dengue? Vamos só marcar aqui, ó. O que que já tem dentro da dengue? Fazer um azulzinho bem legal, ó. Já tem aqui dentro da dengue, ó. Duzentos e trinta. Vocês estão vendo a setinha? Não tá muito claro, hein? Deixa eu pegar outra cor. Desculpa. Fazer de preto mesmo, tá? Ó. Já tem quanto aqui dentro do azul? Duzentos e trinta. Já tem o duzentos e cinquenta também. Já tá aqui dentro. E já tem o cento e setenta. Já tem os três aí, ó. Né? Tem duzentos e trinta. Tem duzentos e cinquenta. Tem cento e cento e setenta. Se você somar isso aí, ó. Duzentos e trinta com duzentos e cinquenta com cento e setenta. Duzentos e trinta com duzentos e cinquenta dá quanto? Quatrocentos e oitenta. Concorda? Né? Com mais cento e setenta vai dar quanto aí, ó. Somando os três. Seiscentos e cinquenta. Só que quando você olha lá, né? Deng é quanto, ó. Deng? Oitocentos. Deng é oitocentos. É o primeiro lá. Como a soma deu seiscentos e cinquenta, vai dar quanto aqui? Aqui, ó. Vai dar quanto aqui? Oitocentos. Quanto? Oitocentos mais seiscentos e cinquenta? Cento e cinquenta. Muito bem. E ainda vou fazer assim, ó. Que é pra você entender quando você chegar em casa, né? É os oitocentos menos seiscentos e cinquenta. Que são as setinhas que eu fiz aqui, ó. Tá? Os três setinhas. Vamos pra zica. Na zica, eu já tenho, ó, duzentos e trinta. Eu já tenho duzentos e cinquenta. E eu já tenho cem. Tá vendo? Somando aí. Quatrocentos e oitenta. Quinhentos e oitenta. Só que a zica lá, ó. A zica é setecentos e cinquenta. Aqui, ó. Setecentos e cinquenta. Tá? Da zica. Quando a gente volta lá, quanto, hein? Quatrocentos e oitenta. Quinhentos e oitenta. Dá quanto? Sessenta e setenta. De zica. Tá? Da onde é que veio esse cento e setenta aqui? Bora somar. São quem lá? Na zica era setecentos e cinquenta. Ó. É setecentos e cinquenta, que é o total, menos... Quanto aqui? É quatrocentos e oitenta e quinhentos e oitenta. Tudo bem? Então, sempre você tem que tirar. Sempre vai tirando. Tô deixando assim, ó. Tudo bonitinho em casa. Daí, pra você estudar isso bem legal, tá? Vamos lá. Vamos pra última. Chikungunya. Chikungunya, eu tenho que somar esses três aqui que estão dentro dela. Dentro da bolinha da chikungunya lá. Dentro da bolinha, ó. É duzentos e setenta, que é cem mais cento e setenta, né? Duzentos e setenta com duzentos e cinquenta, tá? Tá? Quanto isso? Quinhentos e vinte. Só que desses quinhentos e vinte, eu tenho que tirar... Tem aqui, ó. Seiscentos. Seiscentos, tá? Então, vamos lá. Vai ser quanto aqui? Seiscentos menos quinhentos e vinte, oitenta. Viu da onde? Seiscentos menos quinhentos e vinte. Ok? E aí, a gente preencheu todos os espaços, bonitinho, passo a passo, né? Depois, em casa, você vai fazer um branco, né? Todo branquinho. Vai montar igual como eu fiz aí, olhando pro vídeo. Você não erra, né? Vamos lá. Ele quer o total. Pra gente fazer o total, a gente tem que fazer o quê? Somar todo mundo. Todo mundo que tá dentro do círculo, a gente vai somar, né? Ou seja, a gente vai somar duzentos e trinta com duzentos e cinquenta, com cento e setenta, com cem, com mil e setecentos, com mil e cento e cinquenta, com mil e cento e oitenta, com zero, né? Se tivesse alguém aqui, a gente somar também, tá? Mas como é zero, né? E aí, como a gente já fez aqui, pra gente não perder mais tempo, tá? Ó, resposta final, mil e cento e cinquenta. Tudo bem? Quando você somar todos. Item correto, item D de dado. Tudo bem? Então, assim, ó, passo a passo, bonitinho, devagar, sem pressa. A gente não teve pressa pra fazer a questão, te organizou. Claro que na prova você vai gastar muito menos tempo, né? Aqui a gente tava, como a gente tá treinando, claro, né? É natural que a gente perca um pouquinho mais de tempo. Então, assim, ah, é demorado demais? Não, pessoal, porque aqui foi um passo a passo, devagarzinho, explicando, né? É claro que gerou um pouquinho mais de tempo. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer se expressar aí, né? Diz assim, graças a Deus não aprendi, eu graças a Deus aprendi. A gente também tem que trabalhar em cima das críticas, né? Tentei fazer a forma mais tranquila possível. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. Nenhuma dúvida? Ou o pessoal foi embora, porque sem dúvida. E aí? Deixa eu dar meus avisos finais, então, certo? Deixa eu dar meus avisos finais aqui, tá? Nós terminamos a primeira aula, sabe? Esse tipo de questão é difícil. É treino, por fim. Só treino, certo? Treinar. Pega esse exemplo aí, pega outro pra você fazer como você vai treinar. É sempre vir de dentro pra fora, dentro pra fora, dentro pra fora. Certo? Beleza? Pega esse exemplo aqui, fim do passo a passo aí, que você vai achar bem legal aí depois, tá bom? Ok? Então, tá. Eu vou tentar salvar esse slide aqui, quando às vezes eu salvo, dá certo. Às vezes não dá, né? Eu vou enviar pra vocês também. Certo? Ok? Agradeço também a todos aí, né? Todos os parabéns também. Parabéns pra vocês também, que estão aqui na hora dessa assistindo a aula, tá? Muito bem. Mas mudar de vida tem que ter um esforço. Ok? Agora, de coração aí, as palavras de carinho, tá? E a gente encerra a nossa aula de hoje, de conjuntos. E na próxima semana, qual é o tema da aula? Deixa eu olhar aqui rapidinho a nossa... Ó, sempre deixem em mãos aí. Comprou a baixinha, pessoal. Comprou a baixinha e coloca dentro aí, né? Próxima semana a gente vai achar um pouquinho de álgebra básica, certo? Números racionais, operações, resolução de problemas, sistema de numeração. Bom. Boa noite pra todos. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Olha, moçada, abraço. Obrigado também a todos. Tchau.